Bom dia a você que está em casa. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica e também sobre a doença do silicone. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o doutor Carlos Tajra, que é cirurgião plástico. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, Raiane. Bom dia, Chico. Bom dia, gente. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Estou às ordens sempre. Doutor Carlos, está muito em voga se falar sobre a questão da doença do silicone. O que seria essa doença do silicone? É, gente. Cada dia que passa mais a gente tem conversado com as pacientes sobre essa situação. O que é que acontece, de uma forma fácil para explicar para vocês. O silicone, ele nunca é um corpo natural. Ele é algo natural do nosso corpo. Você colocou um corpo estranho. Então, essa questão é uma reação de corpo estranho, é uma inflamação que o nosso corpo pode desencadear contra esse corpo estranho. Então, uma explicação mais fácil para entender seria isso. O nosso corpo começa a ter inflamações e vai inflamando até que chega um momento de ter uma doença por causa desse corpo estranho. Existe alguma relação entre a prótese, o tipo de prótese e a doença? Existe sim. Na verdade, isso é uma coisa que está ainda se descobrindo. É uma coisa que existem relatos e vários cientistas vêm conversando sobre o assunto, mas ainda não foi definido. Isso é uma coisa que ainda não tem a certeza absoluta. Aí começaram a surgir várias suspeitas. Existem, por exemplo, quanto mais traumas, quanto mais inflamações a pessoa vai tendo na vida, ou pancadas a pessoa vai tendo na vida. Aí já chegou a pensar também no tipo de, se for em cima ou se for embaixo do músculo, poderia ter algum tipo de relação. Então, a posição. E a outra coisa, o tipo do silicone em si. Todos os silicones, eles são... O produto em si é silicone. Aí eles falam que, às vezes, o silicone for mais aderente ao corpo, ele poderia inflamar mais. Aí tem grupos que já falam que, quando o silicone é muito liso, e aí, como ele é muito liso, ele fica rodando, fica solto, ele também poderia inflamar mais. Então, a gente ainda está vivendo um momento de buscar a explicação, de tentar entender, né? Para saber se realmente seria do produto, ou se seria alguma coisa genética que algumas pessoas teriam mais probabilidade a ter isso do que não foi mesmo a culpa do produto. Sim. Então, isso significa dizer que nem todas as pessoas que colocam um implante de silicone vão apresentar essa doença. É, não. Isso é uma coisa bem rara, tá, gente? Não é uma coisa que é comum de acontecer. Isso, muitas vezes, é mais é com o tempo, tá? Inclusive, às vezes, o paciente fica com medo. Ah, porque eu tenho um ano, dois anos, eu coloquei o silicone. Não é. Isso, na maioria das vezes, é com o tempo que vai passando, que é como eu expliquei. Vão tendo inflamações. Aí, à medida que isso vai acontecendo, na maioria das nossas doenças, nos nossos problemas, é justamente isso. Vai inflamando, inflamando, que até que, em um certo momento, acaba desencadeando o problema, né? Então, com o tempo é que iria isso acontecer. E aí, vem a maior pergunta que a gente tem hoje em dia, que seria a questão genética, de ter algum tipo já de propensão. Tá? Porque aí, também, muitos estudiosos no assunto até tentam relacionar se seriam pessoas que já tiveram doenças autoimunes, doenças reumatológicas. Então, teria alguma coisa a ver com a inflamação do corpo. E aí, por causa desse corpo estranho, veio o problema. Sim. Existe algum sintoma fechado? Ou os sintomas ainda são muito relativos, variam de pessoa para pessoa? É. A princípio, vamos começar com o seguinte, inclusive. Existe aquele problema do encapsulamento, tá? É até interessante que muitas pacientes, elas confundem num ponto. Ah, doutor Carlos, eu vou botar uma prótese, eu quero comprar um silicone, que ele vai ser definitivo, que vai ser para o resto da vida. Então, o produto, quando você compra aquele negocinho, ele até que ele poderia ficar ali para o resto da vida, certo? Mas aquilo ali, quando você colocou dentro do corpo, ele é um corpo estranho. Então, todos esses problemas, eles vão ser por causa dessa reação. Aí, o corpo, ele começaria a inflamar no local. E aí, começa a inflamar aqui no peito. E a mulher tem o normal. A mama é macia, ela é normal, soft. E ela começaria a inflamar e você começaria a sentir dor no local. E, à medida que essas inflamações estariam aumentando, aí você poderia ter inflamações em maiores partes, em outras regiões, tá? A primeira, essa questão de dor no local, é o que se chama de encapsulamento. Que é quando você tem aquela coisa que a mama fica muito pedrada, muito endurecida, que aí teria que trocar o silicone. Que não é por causa do silicone estar vencido, não é porque o silicone ficou podre. Seria por causa dessa inflamação que o próprio corpo cria uma capa, como se fosse para isolar esse corpo estranho. Aí teria que tirar essa capa, tá? Mas, algumas vezes, poderia começar com inflamações de uma forma geral e nem seria tão só no peito. Aí é que viriam os outros sintomas. É, doutor, o senhor estava até falando comigo aqui que existe também outras opções que na hora que a paciente chega no consultório, o senhor apresenta outras soluções ou outras opções que não silicone, a depender também do corpo, de cada casa, do corpo da mulher e do que ela deseja também, né? É, é uma coisa que a gente conversa sempre no dia a dia. E eu acho que é uma obrigação nossa do médico de informar o paciente e mostrar os dois lados, o positivo e o negativo, mostrar o que é que vale a pena. Então, às vezes, a gente tem aí mais de 50 anos que se usa silicone, aí tem aquela geração toda que, ah, meu Deus, o silicone é muito lindo e todo mundo quer botar silicone, né? Fica aquela coisa. E, às vezes, tu tem uma paciente, por exemplo, ela é bem nova, ela nunca nem teve filho, ela nunca nem amamentou e elas chegam para o médico e dizem, doutor, eu quero tirar meu peito inteiro. E ela já tem a glândula, o tecido mamário, tem volume de mama, ela quer tirar tudo para ficar sem nada, porque quer botar um silicone. E por que ela vai tirar tudo? E aí ela não vai conseguir amamentar, né? E ela bota uma pessoa, uma menina nova de 20 e poucos anos que nunca amamentou, aí ela vai ficar sem essa chance, digamos, e quando ela for querer amamentar. E se ela tirar tudo para botar um corpo estranho? E se um dia tiver uma inflamação, um problema? E se um dia tiver que tirar esse corpo estranho? Aí ela já tirou tudo, não tem mais nada, né? Sim. Botou o silicone, teve um problema, teve que tirar. Aí vai ficar sem nada. Sim. Tá? Então, em muitas situações, a gente mostra para o paciente que é melhor usar o próprio tecido mamário, usar o que ela já tem. Ah, doutor Carlos, mas vai ficar mais bonito se eu tirar tudo. Eu gosto até de citar um exemplo, por exemplo, daquela atriz da Angelina Jolie. Mas, gente, naquele caso, ela tinha lá a parte genética comprovando o risco de câncer. Então, não foi tirado por estética. Não foi porque ela queria, só porque ela queria botar um silicone. Entendeu? E aí? E se ela tivesse um problema com silicone, que ele não é de imediato. Ele pode ser depois de 10, de 15 anos. Então, vai que hoje, por exemplo, ela tivesse um problema e tivesse que tirar o silicone. Só que, pelo menos, ela tinha a questão do motivo, né? Sim. Da questão genética. E outra coisa que a gente usa, que é uma opção, é que em alguns refinamentos, então, são alguns detalhes da cirurgia, a gente pode usar gordura. Tu fez uma lipe escultura, tu tirou a gordura do corpo e tu vai fazer alguns desenhos, algum refinamento. Essa gordura, ela é um tecido mais mole. Imagina assim, a gordura, ela é mais líquido e o silicone, ele é uma estrutura que ele é firme, que é redondinho. Então, ele redondinho, ele fica mais bolinha, fica mais bonito. Então, a gordura em si é uma opção, mas não é para substituir. Não é, ah, eu não quero o silicone, então eu vou botar a gordura. Não, a gordura, ela é um desenho, ela é um refinamentozinho. A gente sabe também que o resultado de uma cirurgia depende muito também do pré e do pós cirúrgico. Quais são esses principais cuidados que a pessoa tem que ter antes de entrar numa mesa de cirurgia, chegar numa mesa de cirurgia? Isso é verdade e hoje, com esses negócios de rede social, a gente está vivendo mais ainda isso aí, porque as pessoas se mostram mais, aí ela viu a Rayane, ah, a Rayane ficou linda na cirurgia, eu quero ficar igual. Gente, cada pessoa vai ser um caso diferente e cada pessoa vai ter um resultado diferente. Então, o cuidado, às vezes, que uma paciente tem antes de se preparar, de fazer atividade física, a questão do peso, cada coisa dessa vai influenciar. A gente, quando vai na consulta, o preparativo para aquela cirurgia, de você fazer todos os exames, de você ter todas as orientações e você estar preparada para tudo o que vai acontecer, e a questão do pós, que é extremamente fundamental, é a coisa indispensável. Imagina, você vai fazer uma lipoaspiração, uma lipoescultura e você não se cuida, e de ano em ano, e de todo ano você vai estar fazendo de novo, porque, ah, se eu comer de novo, se eu engordar de novo, eu vou fazer de novo. Isso não existe, né? Porque nós estamos falando de cirurgias, de procedimentos que têm anestesia, que têm riscos, sempre vão ter riscos. Então, a gente tem que estar preparado para fazer aquilo ali e se cuidar e se manter, ter um estilo de vida saudável, ter uma alimentação saudável, para poder você conseguir manter aquele resultado. Lipoaspiração é para todo mundo? Isso é uma pergunta excelente, porque lipoaspiração, gente, na verdade, nenhum tipo de cirurgia plástica. Às vezes, as pacientes até acabam errando, achando que, ah, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica com um cirurgião plástico. A plástica em si, ela é para desenhar o corpo, não é para emagrecer. A cirurgia bariátrica, por exemplo, ela é com cirurgião geral, não é o cirurgião plástico. Então, quando que você vai fazer uma lipoaspiração? É quando você tem umas gordurinhas localizadas, que você precisa fazer algum ajuste, que você vai fazer um desenho do corpo e não emagrecer. Existem, inclusive, limites, quantidade de gordura que você pode tirar, áreas do corpo que você pode tirar. Então, não dá para uma pessoa chegar, ah, doutor Carlos, eu vim aqui porque eu quero emagrecer 10 quilos. Isso nunca vai existir. Você vai ter que ter um acompanhamento com o nutricionista, com o nutrólogo, você vai ter que ter uma mudança de hábitos, de alimentação, fazer atividade física, tá? Então, essa perda de peso tem que ser antes, inclusive, do que na cirurgia. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Eu estou às ordens de sempre. Eu espero poder ajudar aí. Espero ter explicado um pouquinho dos casos. Lembrando que essa entrevista vai estar na íntegra, no portal a10mais.com, daqui a pouquinho também. E agora eu volto ao estúdio com você, Chico Filho. Então, vamos lá.